Olá, meus amores! Eu vim atualizar o vídeo pra vocês aqui do Salar Modas. Peças a partir de R$ 15,99. Gente, olha só a quantidade de peças que tem aqui, ó, pro Réveillon. Peças brancas de renda, amarelo, vermelho, as cores, macacão longo. Então, bora lá, meus amores. Começando com esse macacão aqui, maravilhoso, que eu fiquei apaixonada. Quanto que tá ele? 25 no atacado. Ele tem forro, até na parte do short, com bolso. Olha que lindas as cores. Azul marinho, vermelho, macala, amarelo e branco, gente. Olha as cores maravilhosas pro Réveillon. Olha que luxo. Maravilhoso, pessoal. R$ 25,00. E quais os tamanhos? PMG e GG. Ok, meus amores? Olha esse vestido lindo. Quanto que tá ele? 25 também esse vestido. Olha que estampa maravilhosa. Gente, que estampa maravilhosa. R$ 25,00 no atacado. Olha que luxo esse. Gente, olha que fofura. R$ 25,00 também? R$ 25,00. R$ 25,00 também pro Réveillon, pra você. Olha, que tava querendo peças brancas pro Réveillon, R$ 25,00. PMG e GG. Esse vermelho também R$ 25,00, né? R$ 25,00 também. R$ 25,00 também. Ó, tem dele no rosa também. Tem preto. Então, o Mohamed vai mostrando pra vocês aqui os modelitos. Esse tá quanto? R$ 25,00. Ah, esse é um conjunto, amores. Olha que luxo. Gente, para tudo. Olha só que luxo esse conjunto. O crôpede e a saia PMG e GG. Várias estampas. Não ouvi. Fala de novo que eu não ouvi. Esse aqui tem preto e tem azul. Preto, azul. Estampa com preto, azul. Várias estampas. Maravilhoso. Ele tem uma manguinha ciganinha. Ai, gente, R$ 18,00 esses. Olha só. Deixa eu ver aqui. Essa estampa. Luxo. Olha só, meus amores. Gente, que lindo. Olha aqui. Super delicado. MG e GG. Deixa eu mostrar a rendinha pra vocês verem o detalhe. Tá vendo, amores? É uma rendinha bem grossinha ela, ó. Esse tamanho M. Tamanho M, MG e GG. Olha essa estampa aqui no preto. Gente, é maravilhoso. Eles têm forro. Tem forro também. Olha, ele parece um tule bordado. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Ele parece, ó. Olhando assim, ó. Parece um tule bordado com forro. Olha só que luxo. Tem bastante tecido o rodado dele, a saia dele. Olha esse no azul. Tô puxando aqui pra abrir pra vocês verem o detalhe da estampa, amores. Maravilhoso. Você tá passando pro pessoal passar por trás do vídeo, mas o pessoal aperta e passa na frente. Olha que lindo esse aqui. Dezoito. Gente, que lindo esse. Dezoito reais. Lindo. Olha o detalhe do cinto. Dezoito, né? Agora aqueles macaquitos. Olha esse aqui longo também. Maravilhoso. Com detalhe do cinto. Várias cores. Tem zip na lateral, olha. Gente, muito, muito fofo mesmo. Tem azul, tem preto, tem branco. Tem. PMG e GG. Tem uma variedade. Deixa eu mostrar logo essa camisa que tá aqui em cima. Qual o valor dessa camisa? Essa aqui. 15 reais atacado. 15 reais atacado. Aquela camisa. Tem um macacão aqui, ó. Olha, tem esse macacão. 15 reais e 90. Ele tem zip. Ele separa, né? A calça da blusa. Olha esse aqui, que fofo. Quanto que tá esse daqui? Esse aqui de 19. 15,99. Tem várias cores também, né? Várias cores. E essas aqui em cima. Deixa eu mostrar logo esse daqui. Qual o valor? 15 reais atacado. 15 reais atacado. Ah, 15. Olha esses macaquitos, amores. Gente, olha. 15. Muito fofo, gente. Essas estampas são maravilhosas. Macaquito. Eles têm forro. Não têm bojo, ok, amores? Não têm bojo. Eles têm forro. Tem zip. Eles têm zíper atrás. Olha. Zip invisível. Zip desse é invisível mesmo. Esse tamanho é M, G, 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 G. M, G, G, G. Vem aqui estampar. Aham. Pessoal, olha. Essa pantacurha aqui, ela é maravilhosa. Eu tenho praticamente uma de cada estampa. E olha que eu nem gosto muito de coisa pantacurha, porque eu sou baixinha. Mas ela veste tão bem. Pra você ir no supermercado, pra você que tá trabalhando em casa agora de home office. Olha que linda é essa. Esses macaquitos. Olha, tamanho grande. Oi? Esse tamanho é M. Tamanho M esse aqui. E olha esse. 15 reais, amores. Tem um laço, tem bolso. Mostra esse aqui atrás primeiro pra mim. Esse. Isso. Por favor. Ai, que fofo, gente. Gente, eu amo coisa de babadinho. Tem preto, tem branco. Gente, olha só o detalhe desse. Deixa eu mostrar aqui. Declado também. É, deixa eu só frisar o detalhe desse cinto. Maravilhoso, gente. Muito fofo. Tem forro. Olha. Tá vendo? Tem zíper também. Quase todas as peças deles tem zíper. Ok, amores? Quase todos tem zíper. Bora lá. Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar o contato pra vocês. Olha. Esse é como que fica esse. Esse. Que fofo também. Muito fofinho. Mas ele tira também. Ele tem elástico na cintura. É muito fofo, gente. Esse macaquito. Olha que fofinho. Olha aqui. Ai, que lindo, lindo. Gente, dá vontade de levar tudo. Porque é cada um mais lindo que o outro. Difícil é você escolher que peça levar. Porque os preços são ótimos. A qualidade é maravilhosa. As estampas deles. É super antenada. Ai, que fofinho é esse? E aí, menina? Põe os três aí. Deixa eu ver qual que o pessoal... Meninas, comentem aí. Qual estampa você acha mais bonito? A um... A dois... Esse... Ó, vamos pôr na ordem. Vamos organizar a bagunça. Ó, qual estampa você acha mais bonito? É... Essa daqui... Vamos pôr por ordem. Vamos chamar essa daqui de estampa um. Qual estampa vocês acham mais bonita? Essa estampa um. Ou qual você acha mais bonita? Essa estampa dois. Deixa eu mostrar aqui o detalhe da estampa. Olha, o detalhe da estampa dois. Ou... Esse preto. Estampa três. Comentem aqui pra... Eu ver o gosto de vocês, amores. Eu tenho a minha preferida, mas eu não vou dizer pra não induzir. Ai, gente, muito lindo. Vontade de levar os três. Olha só que fofura, gente. Pro final de ano. Macaquito com forro, PMGGG, tem zíper, não tem bojo, tem bolsinho. E o tecido deles, ó. É um linho. O tecido deles é linho. Muito fofo, gente. Lindo esse. Olha. Esse frente único aqui com essa bola aqui maravilhosa. Ele tem... Tem bolso também. Ele tem duas alças. Eu tava pensando que era dois macaquito no cabide, mas é duas alças. Olha esses aqui também. Branco, rosa, preto, rosê. Todos com bolso. Aham. Esse tamanho P. Esse tamanho P. Olha, pessoal, a forma deles é uma forma grande, ok? Tamanho P. Gente, muito... Olha que lindo, gente, esse. Olha que estampa maravilhosa. Gente, eu fico apaixonada por essas estampas. Muito lindo também esse. Vamos mostrar mais modelos. Ai, que lindo. Gente, olha esse aqui. Esse, qual que é o valor desse? R$15,99. R$15,99. Ó, que fofinho, gente. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem o detalhe dessa rendinha aqui. Muito lindo. Olha a estampa dele. Esse outro aqui também. Que maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Todos com bolso, com forro e com zíper. Vamos ver aquele ali em cima de rendinha. Com essa manga fofa, que eu tô apaixonada por essa manga. R$15,99 esse. Olha que luxo. Mostra o outro lado dele pra mim ver. Tem algum detalhe nas costas dele? Não, né? Tem branco, preto. O outro lado dele tem detalhe? Não, não tem detalhe. Olha que manguinha fofa, gente. Tem preto, hein? Essa manga tá super na moda. Tem forro também. Tem branco, preto, vermelho. E aquele amarelo ali? Esse modelinho aqui, ó. Ai, que lindo. Gente, super gostosinho esse. Quais as cores que tem dele? Só ver. Macaquinho, né? Leva desse, tá? Oi? Quais as cores que tem dele? Tem branco. Preto, branco, azul. Amarelo, né? Gente, muito lindo. PMGGG, né? Tá R$16,00 também? R$16,00. Todos ali em cima, R$16,00. Gente, é muita peça. Não dá pra ficar mostrando tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês. Um vestido vinho aqui. Mostra esse vinho aqui, ó. Ai, vai mostrar aqui. Pra vocês verem que luxo é esse vestido. Isso. Ai, gente, olha só. Eu fiquei apaixonada por esse vestido. Puxa a manguinha dele assim pra mim ver. A manga dele. Olha. As costas dele. Ai, maravilhoso. R$15,99 esse. R$2,00. R$2,00. É R$2,00. Pessoal, tem um vestidinho de dentro. E tem a sobreposição pra ficar. R$2,00 pelo preço de R$1,00. Então, olha. Tão em branco também. Tem rosa. Tem preto. Ele tem um vestidinho de alça. E por fora a sobreposição. Ok, amores? Mostra de novo esse aqui, ó. O detalhe dele. É, esse de manga. Mostra as costas desse vestido. As costas dele. Amores, pra vocês. Olha que gosta. Ó, ele tem um decote nas costas. Que é um escândalo, gente. Maravilhoso. Olha só. O tanto de saia que tem esse vestido. Muito tecido pra uma saia, gente. Fica lindo. Fica um vestido boneca maravilhoso. R$25,00, né? R$20,00. 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 R$20,00 esse, pessoal. Ele é um modelo... Olha que lindo. E tem ele no azul, no verde, nesse marsala. Marsala, no preto. PMG e GG. Tem esse aqui também de franjinha, no suede. Tem várias cores. Olha que lindo. O franja, gente. Ai, que lindos. R$16,00 também esses? R$16,00, amores. PMG e GG, né? PMG e GG. Muito lindo. Tem muita coisa, pessoal. Gente, lembrando que agora, por conta das festividades de final de ano... Olha que lindo esse, gente. Muito lindo. R$16,00. Lembrando que agora, por conta das festividades de final de ano, da correria, tumulto de correio, essas coisas... Eles só estão enviando por ônibus. Ok, amores? Só estão enviando por ônibus acima de 50 peças. Tá, pessoal? Acima de 50 peças. Eles não estão enviando acima de 20 peças. Não estão enviando acima de 30. Por conta da correria de final de ano. Esse também é R$16,00? R$16,00 também. R$16,00, amores. Olha que lindo. Tem branco, tem preto, tem vermelho. PMG, tem rosa, o nude. Olha lá, aquele nude lindo. Então, envio somente acima de 50 peças ou de caixa fechada. Na caixa fechada tem desconto, ok, amores? Se vocês comprarem pacote fechado na caixa, sai mais em conta ainda. Tá quanto esse? Esse aqui, R$16,00, amores. Vou mostrar o contato pra vocês que ainda não viram. Vídeo desse fornecedor aqui no canal. Tem azul esse aqui. Muito, muito, muito lindo, gente. Então, esse que tá aqui dando suporte aqui é o Mohamed. Super educado. Super educado Mohamed. O pessoal que vem aqui fala que ele é muito atencioso na hora das compras também. Então, é... Ai, gente, muito fofo. R$16,00. Vou mostrar pra vocês aqui o contato do fornecedor. Lembrando que esse fornecedor faz parte da nossa lista de fornecedores confiáveis. Ai, que lindo esse. Ai, quero esse. Muito lindo. Gente, que chique. Vermelho, preto, cinza, claro, cinza. Vermelho, preto, cinza, claro. M, G, G, G. Esse aqui tamanho M? Esse tamanho M. Gente, que lindo. Amei, gente. Muito chique. Chique é isso? É. Já pega um M desse pra mim, porque é muito lindo. Ai, amei. Muito lindo. Vou mostrar aqui o contato. Rua Monsenhor de Andrade, no Shopping 950, ok, amores? Shopping 950. Olha o contato do WhatsApp. Eles mandam fotos pelo WhatsApp, ok, amores? Lembrando que o envio é acima de 50 peças. E agora, por conta das festividades de final de ano, somente ônibus. Não estão fazendo envios por correios esse ano mais. Somente ônibus. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você que quer adquirir a nossa lista de fornecedores confiáveis completa. Ok, meus amores? Gente, muito lindo. Salar modas. É. Salar modas, atacado e varejo. Varejo é somente na banca, ok, amores? Somente... Gente, peças maravilhosas. A partir de 15 reais. Eles são atacadistas, ok, amores? Então, comentem no vídeo. Olha que luxo, gente, esse vestido. Fala sério. Gente, realmente, olha o escândalo esse vestido. PMGGG. Ok, ok, amores? Ok, amores? Gente, olha, bastante modelitos, bastante estampas. Ok, meus amores? Deixa eu ver esse aqui. Olha esse xadrez. Quanto que tá esse? 15,99. 15,99 também. Gente, muito lindo. PMGGG. PMGGG. Tem esse estampado. Tem bolso esse. Tem bolso também. Aham. Esse é amarelo. É, deixa eu ver ele. Esse também tá 15,99. Olha, gente, que luxo. Maravilhoso esse. PMGGG. Então, amores, olha só. Pra vocês fazerem as suas compras de final de ano. Olha que luxo. Pra revenda. Ai, muito fofo. Aham. Olha, ele tem um decote aqui, ó. Você pode ajustar. Puxar ele aqui pra poder... Ficar mais sexy. E se você quiser mais comportadinho, é só você levantar um pouco aqui a cintura e deixar assim. Aí você pode pôr um cinto. Cobriu. Quer deixar sexy? Mais sexy ainda? Aí você puxa aqui, ok, amores? Beijos. Até o próximo vídeo.